Música Depoimento em silêncio. Acusado de ser um dos principais articuladores da máfia das próteses, se nega a falar aos integrantes da CPI que investiga o caso. Palácio Piratini anuncia parcelamento de salários dos servidores que ganham mais de 5.100 reais. Entregue na Assembleia Projeto para a Lei Orçamentária de 2016, prevê manutenção de recursos para custeio e investimentos. Antecipando a eleição, Justiça abre prazo nos municípios para cadastramento biométrico dos brasileiros que estão aptos a votar. Meningite faz nova vítima na região metropolitana, mas Secretaria da Saúde descarta surto da doença no Estado. Após acidente, Transurb realiza teste antes de pôr em circulação os novos vagões. Boa noite. O segundo dia de depoimentos da CPI das próteses aqui em Porto Alegre foi marcado pelo silêncio do acusado de ser um dos principais articuladores da máfia que fraudava a colocação dos equipamentos. A comissão do Senado também pediu proteção especial para um dos depoentes. Pelo menos dois médicos convocados para depor pediram para ser representados pelos advogados, o que foi negado pelo presidente da CPI. Um dos pedidos partiu do ortopedista Fernando Sanches, um dos principais acusados de participar da máfia das próteses. Ele é suspeito de falsificar documentos para obter liminares de próteses superfaturadas na justiça, muitas vezes usadas em pacientes que não necessitavam delas. O senhor vai pedir para o senhor advogado dar alguma explicação? Fernando Sanches disse que não foi convocado oficialmente para prestar depoimento na CPI e que por esse motivo ia usar o direito de permanecer calado. Já existem duas das CPIs sendo instaladas a respeito desse tempo e que até agora a gente não teve nenhum de meus advogados nenhum acesso a nenhum documento, embora tenhamos solicitado por dezenas de vezes nesse período, ao inquérito, ao que realmente é o inquérito da investigação, e por orientação dos meus advogados eu vou pedir permanecer em silêncio nesse primeiro momento. O primeiro depoimento do dia foi da advogada Letícia Pinto. Ela trabalhava para a Niele de Campo Severo, dona do escritório que prestava serviços para o médico Fernando Sanches. Nos pedidos judiciais, uma prótese chegava a custar 300 mil reais, quando na verdade era avaliada em 6 mil pelo mercado. Letícia disse que os honorários cobrados pela advogada eram de cerca de 2 mil reais, mas que Niele recebia mais do que esse valor. Você tem conhecimento que se fora do honorário, ela recebia também o fora dos médicos? Tenho, tenho, ela recebia sim. Até agora o prejuízo para os cofres públicos é calculado em cerca de 2 milhões de reais. A Polícia Civil do Estado investiga cerca de 30 pedidos feitos pelos mesmos médicos e escritórios de advocacia ao IP, o Instituto de Previdência do Estado. O delegado responsável pelo caso vai usar as informações levantadas pela CPI para concluir a investigação. O presidente da CPI tem poder, através de todos os seus membros, de ordenar a quebra de tiro bancária, de expedição de mandagem de busca e apreensão, sem a necessidade de dar ordem judicial, o que nós, delegados de polícia, durante a investigação, precisamos. E trará novos elementos aí que só vão contribuir com o sucesso da investigação policial. À tarde, a CPI ouviu sete depoimentos. Entre eles, os de dois ortopedistas que foram residentes de Fernando Sanches e que disseram ter as assinaturas falsificadas pelo médico. Com a fraude, segundo eles, eram encaminhadas a solicitações desnecessárias de próteses. Henrique Cruz afirmou que não fez a denúncia antes por medo de retaliações. Eu queria agradecer à CPI por ter me ouvido, né? A gente procurou a delegacia várias vezes para prestar esclarecimentos, né? Que, no caso, eu fui uma vítima disso daí, tudo, toda essa situação, que eu nem sei qual é direito essa situação. E eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Eu não sei, às vezes, faltam alguns esclarecimentos. Se precisar dar mais esclarecimentos, estou à disposição. Para o presidente da CPI, o senador Magno Malta, as revelações de Cruz foram tão importantes que ele solicitou ao governo gaúcho proteção para o depoente. Eu vou oficiar agora ao governador do Estado, ao secretário de Segurança, e vou pedir segurança para você. E advirto que qualquer coisa que ocorresse hoje é em função do que ele falou aqui. Também depois, o advogado Ricardo Felipe Baier, que usou o direito de ficar calado. O governo do Estado anunciou hoje o parcelamento dos salários dos servidores que ganham mais de 5 mil e 100 reais. O executivo gaúcho também vai atrasar, pelo segundo mês consecutivo, o pagamento da parcela da dívida com a União. Com a impossibilidade de lançar mão de recursos já utilizados pelo governo para pagar a folha em dia, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, anunciou hoje que o Estado vai parcelar parte dos salários do funcionalismo. Serão atingidos servidores cujo vencimento ultrapassa os 5 mil e 100 reais líquidos. A medida deve poupar ao menos 92,3% dos servidores estaduais que recebem menos do que o limite estipulado. O parcelamento de salários anunciado hoje pelo governo afeta 7,7% do total de servidores do Estado. Eles têm vencimento superior a 5 mil e 100 reais líquidos e devem receber a segunda parcela do salário no próximo dia 11 de junho. Por óbvio, desnecessário talvez afirmar de que nenhum político ou governante gostaria de dar notícias como esta ou das realidades com as quais nós estamos a viver cotidianamente. Mas por força da emergencialidade inevitável, inescapável de que nós conjuntamente tenhamos que ultrapassar este momento. Feultz reconhece ainda que a medida vai contra liminares pedida pelo Tribunal de Justiça do Estado que determinou no fim de abril que os servidores recebam os salários em parcela única. Quando não se tem dinheiro em espécie para cumprir a determinação legal faz-se o quê? Mesmo a sentença, mesmo o liminar não traz dinheiro para dentro dos cofres do Estado. A exceção para o parcelamento são os servidores de escolas e o quadro do magistério que independentemente dos salários recebem o pagamento integral. O governo ainda estuda de que forma vai combater a crise financeira. O envio de projetos para a Assembleia não foi descartado embora não haja nada acertado sobre o assunto. E o governo também entregou hoje à Assembleia o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016. O texto reforça o equilíbrio entre receitas e despesas do Executivo. Também prevê a correção de 3% nos gastos com o pessoal para os três poderes. O projeto foi entregue pelo governador José Ivo Sartori ao presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum. A peça mantém os mesmos 57 bilhões de reais que foram previstos no ano passado para despesas, investimentos e pagamento de pessoal. A proposta prevê reajuste de 3% para o funcionalismo público no ano que vem, o que corresponde ao aumento de gastos com o pagamento de triênios, quinquênios e promoções. Na prática, não há previsão de reajuste para o funcionalismo estadual. O governador disse que reconhece a legitimidade dos aumentos, mas que o objetivo é o equilíbrio das contas públicas. Já o secretário de Planejamento afirmou que espera contar com a compreensão do funcionalismo público quanto ao congelamento de salários. Nenhum dirigente, aliás, o secretário Feld é muito enfático em dizer isso, nenhum dirigente gosta de dar incrementos pequenos, vamos dizer assim, perante as categorias. Mas nós não temos receita, né? Nós estamos limitados exatamente pelo montante da arrecadação que o Estado é capaz de fazer. 30 milhões de brasileiros ainda não fizeram o cadastramento biométrico eleitoral, o que representa 59% dos eleitores. No Rio Grande do Sul, apenas 10% já podem votar com identificação pela impressão digital. Aos poucos, a Justiça Eleitoral define prazo nos municípios para a obrigatoriedade do cadastro. Em algumas cidades, é possível adiantar o processo para não enfrentar filas e dificuldades no futuro. É o que você confere na reportagem da TV Ijuí. Mais de 24 milhões de eleitores brasileiros fizeram o seu recadastramento. No entanto, uma grande parte da população ainda não está inclusa no programa de identificação biométrica da Justiça Eleitoral. A facilidade é que vai poder votar através da identificação biométrica na eleição. Se tiver alguma pendência, já pode resolver isso, porque nós temos enfrentado muitos casos que o eleitor precisa pra um passaporte, ele precisa regularizar o título. E aí, quando ele precisa fazer isso de última hora, ele não tem oportunidade, não tem tempo, está fora do seu município. Então, que ele faça essa regularização, essa revisão, pra ficar em dia com a Justiça Eleitoral pra não ter futuros problemas. A meta é realizar 15 mil revisões até o dia 4 de maio de 2016, data em que termina o prazo para regularizar as pendências com o cartório eleitoral. Apesar de não ser obrigatório e ainda não possuir um prazo de encerramento, é importante que a população realize o recadastramento até o final do ano, para evitar filas. Então, o eleitor que já fez a revisão, ele não vai estar obrigatório, ele não precisa vir depois. E outra, que quem vier fazer agora a revisão, ele vai poder votar através da identificação biométrica. Também, como em 4 de maio do ano que vem fecha o cadastro, os eleitores vão enfrentar filas a partir do final do ano, até mesmo porque tem jovens eleitores que vão realizar o alistamento eleitoral. Para realizar o recadastramento, o eleitor precisa estar munido de título de eleitor, um documento de identificação com foto, comprovante de residência e CPF. E faltando mais de um ano para o pleito municipal de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral lançou esta semana a terceira etapa de cadastramento biométrico no Rio Grande do Sul. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o secretário da Corregedoria do TRE, Josemar Riesgo. Boa noite, Josemar. Boa noite. Muito bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, a gente viu na situação de Juí, os moradores já estão se antecipando, alguns eleitores estão fazendo recadastramento. Isso é possível fazer em outras cidades também, mesmo que ainda não esteja correndo prazo? Sim. Naqueles municípios que foram definidos, um exemplo agora, dos 83 municípios definidos pelo TRE, as zonas eleitorais estão habilitadas a fazer o cadastramento biométrico. A maioria das zonas, a sede das zonas, não estão previstos à revisão, mas nada impede que todos os eleitores daqueles municípios nos quais têm os kits possam fazer esse atendimento. É um adiantamento pra uma possível revisão do eleitorado. Então, nessa terceira etapa lançada essa semana, são 83 municípios que vão começar a fazer o seu recadastramento biométrico, né? Só pra gente retomar, tem que comparecer com quais documentos e quais são as punições pra quem perdeu o prazo? Na verdade, o documento necessário, é o documento de entidade e o comprovante de residência. Nós solicitamos também que eu tenha o CPF, porque o CPF é uma forma de garantir mais a identificação do eleitor. São documentos opcionais, mas que também são importantes na justiça eleitoral. Quanto às penalidades, na verdade, a penalidade é caso o eleitor não se alistar, aquele novo eleitor, porque o outro eleitor já está alistado, ele não vai poder fazer concurso, não vai poder tirar passaporte e outras obrigações que são decorrentes da cidadania. Até mesmo um CPF só pode ser tirado depois que tem o título eleitoral. Agora, pra que todo eleitor tenha bem clara a importância desse recadastramento, por que que a biometria aumenta a segurança do voto? Na verdade, nós temos um cuidado maior que a biometria garante que aquele eleitor que compareceu é o eleitor real, porque com o título eleitoral, vamos dizer assim, tem que se pedir o documento de entidade com foto e havia dúvidas quanto à identificação real do eleitor. Isso é um dos pontos. O outro ponto é um projeto que o TSE está desenvolvendo da futura carteira de identidade nacional. É o Registro Nacional de Identificação do Cidadão. Isso é um projeto que está sendo desenvolvido pelo ministro Toffoli, presidente do TSE. E quais são as metas que o TSE tem hoje para concluir todo o processo no Brasil? Começou lá em 2009 e vem andando a passos lentos, né? É verdade. Nós, por exemplo, no Rio Grande do Sul, estamos em torno de 10% do eleitorado. A meta era atingir até 50%, que é uma meta que nós achamos muito difícil de ser conquistado até o fechamento do cadastro em 2016. Mas já numa perspectiva realista, até 2020, teríamos todos os eleitores recadastrados biometricamente no país. E no Rio Grande do Sul, o processo começou por cidades pequenas, né? Na verdade, começou com uma cidade grande que foi Canoas, em 2009. Depois, nós optamos por uma política de ter o maior número de municípios pequenos, uma vez que a eleição municipal é onde maior haveria dificuldade e, muitas vezes, de ter um eleitor fidedigno. Passamos a adotar também a biometria em 185 municípios. Mais esses 83, já vão ter a maioria dos municípios do Estado com tranquilidade para a próxima eleição municipal. E, para a gente encerrar, qual é a expectativa aqui no Rio Grande do Sul para as eleições do ano que vem? A biometria vai estar funcionando na maioria das cidades? Essa é uma novidade que podemos apresentar em cima da tua pergunta. Nós vamos ter a maioria dos municípios revisados biometricamente e todos os outros municípios atendidos biometricamente. ou seja, nós vamos ter votação mista em todos os outros municípios do Estado, incluindo a capital. Ok, muito obrigada. Conversamos, então, com o secretário da Corregedoria do TRE, Josemar Riesgo. Obrigada pela participação. Sempre às horas. E mais informações sobre esse assunto. Mais informações sobre esse assunto também estão disponíveis no site do TRE, www.tre-rs.jus.br. A colheita de soja no Rio Grande do Sul está praticamente encerrada. Em alguns municípios da região central, fatores climáticos prejudicaram a produtividade das lavouras. Com a queda no preço pago pela saca, em muitos casos, agricultores conseguem, no máximo, cobrir os custos da produção. Uma situação atípica no caso da soja, que nos últimos anos é vista como a menina dos olhos do setor agrícola. Quem nos explica melhor é a TV Cachoeira, de Cachoeira do Sul, onde a soja responde por 96% da área plantada. Eudemar Volman cultiva 150 hectares de soja. Nesta safra, o rendimento ou grão foi menor que no ano passado, quando recebia 73 reais pela saca. A base de 30 sacos por hectare. O rendimento no ano passado tinha sido bem melhor? Base de 45. O engenheiro agrônomo da Emater fala das expectativas de rendimento na safra. A expectativa em torno da cultura da soja é de 45 sacos em média. Isso daí ainda pode mudar de acordo com esse final de cultura. A média dos grãos por hectare está caindo de acordo com o engenheiro. Na segunda quinzena de fevereiro e no mês de março, nós tivemos um déficit hídrico muito grande. Então, essas culturas que foram plantadas em dezembro, nós tivemos bem certinho na fase de florescimento ao déficit hídrico e isso fez abortar muitas vagens na cultura da soja e isso dificultando o rendimento. Também nós tivemos essa dificuldade em culturas já mais tardias no caso que não encheram os grãos como elas provavelmente encheriam se tivesse uma chuva melhor. No mercado, o saco de 60 quilos do grão varia de 56 reais e 50 centavos até 62 reais. Carlos Soares cultiva a leguminosa na região da Porteira 7. Ele conta que a média do ano ficou abaixo do esperado. Uma média de 30 sacos por hectare. E nos anos passados, quanto que o senhor costumava colher? Aí, sempre na base de 40, 45 cheguei a colher. Não foi muito boa, A colher também é frustrada. Foi confirmado mais um caso de meningite no estado. Uma menina de 9 anos de São Leopoldo contraiu o tipo C da doença e está internada na capital. Apesar das 5 mortes já confirmadas este ano, a Secretaria da Saúde garante que não há surto no Rio Grande do Sul. Crianças e adolescentes são a população mais vulnerável a contrair meningite. A vacina contra o tipo C está no calendário da Rede Pública de Saúde. Agora chegou também para meningite tipo B. Mas, por enquanto, só nas clínicas privadas de vacinação e com alto custo. São necessárias duas aplicações. e cada dose custa entre R$ 480 e R$ 580. A vacina contra meningite evita a doença, que é uma inflamação no sistema nervoso central provocada por vírus ou bactérias. Os sintomas são febre alta, mal-estar, vômitos e rigidez na nuca. O diagnóstico tardio pode levar a uma internação hospitalar. Toda doença meningocócica é uma doença grave, que é importante deixar claro que é perfeitamente tratável, curável. O índice nosso de cura é de 80%. Na rede pública, há apenas a vacina para o tipo C, que entrou no calendário de vacinação em 2009. A dose é indicada a partir dos dois meses. Daniela, mãe do pequeno Guilherme de 21 dias, já planeja a vacinação. Assim que estiver na idade, ele já vem fazer na primeira dose. Os irmãos Bernardo e Bruno estão em dia com a carteirinha de vacinas. A gente vai deixar tudo em dia, todo protegido para curtirem a infância, brincarem com saúde, que é a que a gente mais se preocupa. Residências e comércio dos bairros Cidade Baixa e Rupemberta receberam esta manhã aplicações de inseticida contra o mosquito da dengue, depois de mais um caso confirmado em Porto Alegre. Um homem que contraiu a doença no Rio de Janeiro mora e trabalha nesses locais. Já são 48 casos na cidade este ano, 13 deles contraídos aqui na capital. Os agentes da vigilância em saúde percorreram vários pontos do bairro, como a rua Lima e Silva. É que o último paciente confirmado com dengue era morador do bairro, embora tenha contraído a doença em viagem ao Rio de Janeiro. O inseticida é borrifado nos pátios e em áreas abertas de casas e comércios. O produto é aplicado em sustenção com o objetivo de matar mosquitos adultos. Em 10 minutos a área já pode ser transitada novamente. O objetivo é eliminar mosquitos que possam ter sido infectados. Após o descarrilamento de um vagão no começo de abril, a Transurbe iniciou hoje uma série de testes com todas as 15 novas composições. Antes de pôr os veículos em circulação, a ideia é criar condições técnicas que evitem novos problemas. O novo trem circulou de modo experimental sem passageiros durante todo o dia de hoje. Esses vagões têm comunicação interna que permite a circulação dos usuários entre os vagões que garante maior conforto e ele tem a capacidade de transportar aproximadamente mil passageiros em cada trem. Ao todo, são 15 novos veículos que passarão por testes um a um para evitar que problemas se repitam. No dia 7 de abril, um trem como este da Série 200 teve o descarrilamento de uma das rodas na estação São Pedro em Porto Alegre. Desde então, técnicos começaram a investigar os motivos do incidente. De acordo com o diagnóstico, o defeito ocorreu de forma isolada em apenas um vagão. Houve uma combinação de fatores muito peculiar e muito singular que nos garante a tranquilidade de afirmar que não poderia ter acontecido com outro trem senão com aquele que descarrilou. Os novos trens vão se somar aos 25 antigos em circulação. Toda a frota deve estar em pleno funcionamento ainda neste semestre. A TVE começa neste fim de semana as transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro com a partida entre Brasil de Pelotas e Juventude. O jogo acontece amanhã às sete da noite no estádio do Vale em Novo Hamburgo. No domingo outro gaúcho o Caxias joga contra o Madureira no estádio Centenário. Mesmo sem poder atuar no Bento Freitas devido a problemas estruturais e com os desfalques o técnico chavante Rogério Zimmermann está confiante para a estreia. Os detalhes com o repórter Matheus Lopes da TV USPEL. Para a estreia Mistério o técnico Rogério Zimmermann fez o último treino antes da viagem com os portões fechados. Eu acho que é importante você ter um pouquinho de privacidade fazer as trocas fazer jogada ensaiada Juventude e Brasil se conhecem o próprio Pico já fechou também o treino Para as primeiras partidas na Série C o rubro negro vai ter desfalques os zagueiros Cirilo e Eduardo Broc o volante Nunes e os atacantes Gustavo Papa e Márcio Jonathan cumprem suspensão pela confusão que aconteceu na partida diante do Londrina ainda pela Série D do ano passado Evidente que eu gostaria de usar a experiência do Cirilo do Broc não gostaria de colocar jogador que há recente entrando já em situação até de iniciar a partida mas talvez vou ter que utilizar o processo desses jogadores que chegaram seria mais tradicional se eu contasse com esses cinco jogadores Por outro lado o Brasil deve ter as estreias do zagueiro Leandro Camilo e do lateral Charo que vem atuando entre os titulares nos amistosos preparatórios Todos os jogadores estão treinando muito bem Leandrão Teco Camilo Charo Kaká o Jardel agora isso me dá uma confiança uma 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 segurança com relação a a colocar alguns jogadores até desde o início Cerca de 5 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida Chavante que mesmo com o time atuando longe de Pelotas deve comparecer e apoiar o rubro negro na estreia no campeonato nacional De Pelotas para a TVE Matheus Lopes E nós encerramos a edição de hoje com imagens da exposição Efervescência 219 que traz ao público produções inéditas de arte arquitetura design e publicidade A visitação vai até amanhã no acervo independente no centro histórico da capital Segunda-feira às 7h30 o Jornal da TVE volta com novas informações Uma boa noite para você e até lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí